E aí pessoal, beleza? Aqui está falando o Marcos Leitosato, sejam bem-vindos aqui no meu canal no YouTube. Bom, hoje eu vou mostrar para vocês como trocar essa parte preta aqui do baú, de 36 litros, já que essa parte preta aqui, ela é... você troca, e o baú já acompanha essa tampa vermelha, você vai tirar a preta e vai colocar a vermelha. Mas antes de começar o vídeo, já sabe, deixa aquele like aí, sinistro, dá aquela curtida aí, marota aí, que isso ajuda muito o canal, fortalece bastante o canal, e se não for inscrito, se inscreva no canal e toque o sininho para receber notificações quando postar novos vídeos, beleza? Bom, para poder trocar essa parte preta aqui, você logicamente tem que abrir a tampa do baú. Deixa eu botar a parte vermelha aqui dentro, para mostrar para vocês quais são os parafusos, porque se você reparar, aqui são dois parafusos, aqui são dois parafusos, aqui são mais dois, aqui são mais dois parafusos. Para você tomar cuidado é o seguinte, os parafusos mais para cá são os parafusos da lente aqui, certo? E os mais para dentro são o parafuso da tampa, beleza? A mesma coisa para cá, os mais para fora, esse e esse aqui, que são os mais para fora, são os da lente do lado de cá, e esses dois aqui, que é o mais para dentro, é o da tampa preta, beleza? Aqui você usa chaves Phillips normal, é só você tirar esses quatro parafusos aí que eu estou apontando, que aí você vai sacar a tampa, é muito fácil, é muito tranquilo de fazer isso, beleza? Ah, faltou mais um parafuso aqui, ó, aqui tem mais um parafuso, que prende a tampa, então, no total, são cinco parafusos. Agora vamos baixar a tampa com cuidado, porque essa tampa preta já está solta. Aqui você vai com cuidado puxando aqui, né? Porque está bem fixo, né? Vai com cuidado puxando. Então, só com uma chave Phillips, você já consegue tirar, né? Com cuidado para não quebrar, né? Você vai puxando. Estou com uma mão só, com duas mãos, isso é muito mais fácil. Deixa eu agora puxar com as duas mãos, porque é bom dar a câmera aqui e puxar com as duas mãos. Não, pera aí. Pronto, saiu fácil. Deixa eu mostrar aqui para vocês como é que é. Bom, pessoal, como eu mostrei para vocês, aqui é uma borrachinha preta, ó. Essa parte escrito Melk, né? Uma borrachinha preta, eles colaram aqui com a própria fita adesiva deles, né? De controle de qualidade. Se você puxar com um jeitinho, você consegue colar na parte vermelha tranquilo. Se por acaso rasgar, né? Se o baú estiver velho e tudo, né? Isso aqui é só você pegar e colocar uma fita normal, prendendo pelo lado de dentro. Uma fita adesiva normal, né? Pode ser durex, silvertei, qualquer coisa, né? Então, você vai tirar aqui. Até porque quando você prende isso daqui, ó. Aqui, parafusa aqui, né? Essa fita aí não serve para mais nada. Essa fita só serve para fixar até você parafusar a tampa aqui, né? A parte preta ou vermelha aqui. Quando você parafusar aqui, essa fita aqui já deixa de ser necessário, né? Essa fita é uma coisa para facilitar quando você vai montar. Aqui, quando você vai montar ou botar ali, provavelmente vai só encaixar. Daqui você vai ficar encaixado. Quando virar a cabeça para baixo, isso aqui vai correr, vai escorregar, né? Então, só serve apenas para fixar ali até você parafusar. Bom, está aqui a parte preta sem. Agora, vamos botar na parte vermelha, pera aí. Está aqui a parte vermelha, né? Vamos colocar. Isso aqui é daqui ou dali? Isso aqui é daqui. Bom, é só encaixando aqui. Vou encaixar porque aqui é o ideal fazer com as duas mãos para ficar bem bonitinho. Já volto. Bom, está aqui encaixado. Encaixei bonitinho, com as duas mãos fica muito mais fácil. E essa fita só serve para isso. Porque quando você for botar ali na tampa, você vê a cabeça para baixo, o que ia acontecer? Essa partezinha branca, esse acabamento branco iria cair. Então, por isso que eles usaram essa fita aqui. É apenas para isso. E quando parafusar aqui, a pressão da tampa, né? Desse acabamento na tampa, é o que vai segurar isso de verdade. Eu vou colocar os outros ali e já volto. Bom, pessoal, coloquei aqui. Você vê que eu encaixou direitinho. Agora o que nós vamos fazer? Vamos abaixar. Nós vamos colocar aqui e mirar os buraquinhos ali. Para deixar encaixadinho bonitinho. O ideal é fazer com as duas mãos, né? Com a mão só é complicado. Encaixar e parafusar. Eu vou terminar de encaixar e arranhar aqui, ó. Que merda, eu dei uma arranhadinha aqui. Antes de começar a parafusar, eu volto aqui para poder mostrar para vocês, tá? Bom, pessoal, encaixado aqui direitinho, né? Agora é só abrir e parafusar ali. Os parafusar, os parafusar, não está errado. Um, dois, três, quatro, cinco. Esses parafusos, vocês não precisam apertar muito, tá? É apenas o suficiente para fixar, para firmar. Vocês não apertem com força, nem com força média, com força baixa, que senão vocês vão quebrar o acabamento, tá? E o outro detalhe, que é uma observação importante, o ideal é você começar a encaixar aqui por baixo primeiro. Porque aqui por baixo, o pino de encaixe, ele não é reto assim, ele é assim. Então, o ideal é você pegar a tampa e encaixar assim, aqui embaixo, encaixou, aí você vai empurrar na frente e encaixa na frente, tá? Vou parafusar e já volto. Bom, pessoal, acabei de botar os parafusos. Está firme, está bem fixo. Vocês viram como é que ficou com a tampa vermelha? Ficou bem interessante. Eu vou fazer o seguinte, eu vou mostrar para vocês aí agora, mas ficou bonito, né? Ficou tudo vermelho, né? Eu vou mostrar para vocês a foto da moto com o baú com a tampa preta e vou botar o baú lá embaixo agora, com a tampa vermelha, vou mostrar a foto como que ficou. Dei um destaque bem legal na moto e eu acho isso bem interessante, porque tanto essa capa vermelha, com a tampa preta, né? O acabamento, né? Você consegue personalizar essa moto, né? Se você não quiser nem preto nem vermelho, quiser um branco, por exemplo, eu arranhei tudinho aqui fazendo vídeo para vocês, né? Que droga! Mas, é... Voltando ao assunto, se você quiser personalizar com outra cor, é fácil. É só você pegar e pintar. Ou você deixa o preto original, né? E pinta o vermelho que vem fora, ou ao contrário, você deixa o vermelho original e pinta o preto, que aí você fica revezando. Pode pintar de branco, de verde, azul, sei lá, a cor que você quiser, né? E o legal é que essa tampa também é lisa, dá para colar os adesivos que eu quero colar. Então, fica aí com as fotos como é que ficou antes, como é que ficou antes com a moto com o... a capa, né? O acabamento preto e a capa com o acabamento vermelho. Bom, espero que tenham gostado do vídeo, né? Não se esqueça de... Se você tiver interesse de entrar em contato diretamente com a Mel, que eles vendem tudo quanto é loja, né? Nas grandes lojas, no mercado livre, vende o baú dele. Mas se por acaso vocês quiserem entrar em contato diretamente com ele para tirar alguma dúvida, ou se você for um lojista e quer passar a vender os bauletos dele, é muito importante que você diga que ficou sabendo dele através aqui do meu canal, do canal do MacLei, beleza? Não se esqueça de me seguir nas redes sociais, os links estão passando aqui na tela, e também vão estar tudo na descrição do vídeo, beleza? Principalmente no Instagram, porque no Instagram eu ponho bastante coisa lá, além de alguns spoilers de vídeo, eu também ponho coisas exclusivas para o Instagram. Valeu, pessoal? Bom, é isso aí. Espero que tenham gostado do tutorial. Até o próximo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma